Hoje é dia da gente ir atrás dos mitos, derrubar mais algum, talvez, quem sabe? Hoje é dia de testar, finalmente, a barra estabilizadora no Focus com suspensão rosca e vinho. Você que está chegando agora, já vai se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, curtindo, compartilhando esse vídeo, fazendo aquela força. Mas esse é o nosso Progeticar, certo? O Focus, a gente já vem desenvolvendo ele há bastante tempo. Ele é 1.6 com remap, certo? Mais nada na mecânica dele, tudo original. Porém, na suspensão, a gente já colocou a suspensão rosca slim. Alteramos o aro da roda também de 16 para 15, porque a gente está visando o desempenho em pista, hot lap e track day. Então, por isso, a gente reduziu o tamanho do aro da roda. Outro upgrade legal foi a aquisição de pneus semi-sleek. Então, o carro está calçado com quatro pneus semi-sleek da marca Goodride. Qualquer um bom custo-benefício, foi isso que a gente está priorizando nesse projeto também. E no decorrer deste processo, a gente foi instalar a suspensão rosca slim pela primeira vez aqui no carro. E o amortecedor dianteiro não tinha o suporte para a bieleta. Consequência disso, a gente acabou desativando a barra estabilizadora. Fizemos um teste aqui no circuito paladino catódromo padrão FIA e, para nossa surpresa, o desempenho do carro foi bom, apesar de estar sem a barra estabilizadora. Por quê? Porque a gente pediu para o pessoal da Profesco Suspensões que fizesse um conjunto mola-amortecedor focado em pista e não esquentasse a cabeça com conforto. E foi feito assim. Então, eles mandaram esse conjunto para a gente, otimizado para a pista, porém, não tinha o suporte para a bieleta. E por que não tinha esse suporte? Porque os carros que usam esse sistema rosca slim, que está instalado nesse carro, geralmente fazem isso para andar o mais baixo possível. Em alguns casos, a bieleta, que eu fui atrás, pesquisei, lógico, sobre isso, a bieleta acaba limitando a altura, o nível que você pode baixar. Então, o pessoal elimina a bieleta. Por outro motivo também, porque o corpo do amortecedor na rosca slim, ele acaba sendo alterado para ter a rosca. Então, não tem o suporte para a bieleta. A gente trouxe para a pista, testou, tivemos uma grata surpresa, o desempenho foi legal, não alterou tanto a dirigibilidade do carro. Porém, a gente está aqui para realizar testes e mais testes e ficou aquela pulga atrás da orelha para saber se o carro com barra estabilizadora vai ser melhor do que sem. E, teoricamente, todos os comentários de YouTube, os engenheiros profissionais de YouTube aí nos comentários vão dizer, se o engenheiro projetou, se está aí na fábrica, se é original de fábrica, como é que a gente vai descartar o uso da barra estabilizadora? Mas, pesquisando na internet, algumas competições tipo marcas e pilotos da Ford Courier aí, antiga, que teve aqui no Brasil, inclusive penalizava quem corria sem barra estabilizadora porque o tempo era menor. Então, ficou ainda mais curioso testar agora se vale a pena manter ou tirar a barra estabilizadora visando o tempo e se o handling do carro, a forma que o carro se comporta, vai ser diferente. E, teoricamente, o carro se comporta, vai ser diferente. E, teoricamente, o carro se comporta, vai ser diferente. E, teoricamente, o carro se comporta, vai ser diferente. O bendito do ABS do Focus resolveu parar de funcionar. Com isso, a gente enfrentou um belo de um problema. Qual? O handling do carro, que é o que a gente queria saber, certo? Mudou. Para mim, mudou para melhor. Por quê? Porque o carro ficou mais esperto. É um propósito da barra estabilizadora. Qual a função, afinal, da barra estabilizadora? Fazer com que parte da carga da suspensão ali, da roda que está do lado externo da curva, seja transferido para o lado interno. E isso diminui um pouco a movimentação do chassi monobloco do carro, estabilizando mais o carro e dando mais dirigibilidade, handling ao carro, certo? Então, a gente foi em busca disso e comprovamos na prática. Eu senti isso na prática. O carro aumentou o handling, melhorou o handling, certo? O carro ficou mais ágil na movimentação do volante. Ele também, uma característica que me marcou bastante, ele ficou mais firme. Como assim mais firme? Ora, se a gente tem uma barra ali ajudando o trabalho do amortecedor, transferindo parte da carga de um lado para o outro, consequentemente, o carro ficou mais estável, quicando menos. Não que antes o carro estivesse quicando muito, não, nada disso. A carga do amortecedor também influencia nesse rebump. Rebump, quicar, chame aí da maneira melhor que você achar. Mas o que eu estou dizendo? É aquele pulinho, certo? Aqueles pulinhos que o carro fica fazendo que eu não gosto. Esses pulinhos acontecem porque o amortecedor não tem carga suficiente para controlar os bumps da mola. Então, o conjunto anterior da gente, o amortecedor já era trabalhado e tinha uma carga suficiente e quando o carro dava o pulo, ele conseguia estabilizar. Porém, com a barra estabilizadora, ficou ainda melhor. E eu vou dizer, recomendo sim, o carro ficou mais estável. Infelizmente, infelizmente, o ABS do carro, que foi aí onde eu falei, atrapalhou um pouco e eu não vou ter um referencial, infelizmente o ABS do carro deixou de funcionar hoje. Com isso, a freada inicial de curva, eu tive que suavizar. Se eu der o pé com toda a força, igual eu fazia com o ABS ativado, simplesmente o carro vai travar as rodas e vai em linha reta. Então, eu tive que diminuir a intensidade dessa carga inicial na frenagem, na entrada da curva, e trabalhar o pé do freio, porque toda vez que o carro travava a roda, o papel do ABS que eu estava fazendo era eu aqui no pé. Por mais que eu seja eficiente, por mais que eu tenha domínio, por mais que eu tenha o controle aqui, nunca vai ser tão eficiente quanto o sistema de ABS. E a gente acabou fazendo mais uma prova aí se o ABS funciona ou não. Então, só em outro momento, eu vou ter o referencial de tempo. Mas no handling do carro, mas aqui na pegada do carro, eu digo que valeu a pena sim. Eu vou manter esse sistema, vou manter, mesmo que peca aí uns 2 décimos, 3 décimos, meio segundo, talvez, eu não acredito que chegue a tudo isso com o ABS toda na mesma condição. Mas mesmo que peca, porque o carro ficou mais fácil de dirigir. Quais são os próximos passos do Morofocus, nosso projeto de carro? Agora eu quero testar uma combinação aqui de pneus, semi-sleak na dianteira e pneu de rua radial, que chamem como vocês quiserem, na traseira. Vem a instalação das barras anti-torsão dianteira e traseira. Vem escapamento, que eu quero colocar, e ver se eu melhoro um pouquinho o desempenho do carro. No mais, é isso, por hora, por hora. Depois a gente vai analisando e estudando aí o que vai dar para fazer e trazer o conteúdo para vocês. Agradeço a todo mundo que está acompanhando essa saga da gente de melhorar e evoluir o Focus. Também peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo. E é isso. Valeu a você que acompanhou até aqui e um forte abraço. Fui! 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 Fui!